É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Se na Globo só toca top, aqui na favela é só putaria, tá? E aí, já veste a camisa 10, que esse DJ Riel é o curro aqui do Azul, tá? Só tá, Mandelão Ela na 17, que ela vem jogar com a bouda E nas casinha, ela vem jogar com a bouda Faz só vagabunda, faz só vagabunda O baile de favela que eu vou sarra tua bouda Faz só, faz só vagabunda, faz só vagabunda O baile de favela que eu vou sarra tua bouda Faz só, faz só vagabunda, faz só vagabunda O baile de favela que eu vou sarra tua bouda Vai desce no ponto, toma toma, fica na flecha Que a gente te pega, te come, te bota tranquilo, piranha Vai desce no ponto, toma toma, fica na flecha Que a gente te bota, te pega, te come, te quilo, piranha Vai desce no ponto, toma toma, fica na flecha Que a gente te pega, te come, te quilo, piranha Vai desce no ponto, toma toma, fica na flecha Que a gente te bota, te pega, te come, te quilo, piranha Hoje eu não quero comer sua tcheteca Hoje eu não quero que você me chupa Louco, bolado, tesão do caralho Então fica de quatro, mal de um vagabunda Eu só quero ponta, não quero ponta Eu só quero ponta, não quero ponta Hoje eu não quero comer sua tcheteca Hoje eu não quero que você me chupa Louco, bolado, tesão do caralho Então fica de quatro, mal de um vagabunda Eu só quero ponta, não quero ponta Eu só quero ponta Quero ponta, quero ponta, quero ponta Fala nada, só escuta Banheiro, filha da puta Respeita nós, hein Nós vamos lá, sabemos, só Madelão, só Madelão Se na Globo só tô com a top Aqui na favela eu sou putaria, tá E aí, já veste a camisa 10 Esqueci a DJ RL é o craque da Azul, tá Sou da Madelão Ela na 17 que ela vem jogar com a boda E nas casinha ela vem jogar com a boda Vai salvar a boda, vai salvar a boda O baile de favela que eu vou sarra com a boda Vai salvar a boda, vai salvar a boda O baile de favela que eu vou sarra com a boda Vai desce no ponto uma toma Vai desce no ponto uma toma Fica na flecha que a gente te pega Te come, te bota, tá quilo, piranha Vai desce no ponto uma toma Vai desce no ponto uma toma Fica na flecha que a gente te bota Te pega, te come, de quilo, piranha Vai desce no ponto uma toma Vai desce no ponto uma toma Fica na flecha que a gente te pega Te come, te bota, tá quilo, piranha Vai desce no ponto uma toma Vai desce no ponto uma toma Fica na flecha que a gente te bota Te pega, te come, de quilo, piranha Hoje eu não quero o começo da tchaca Hoje eu não quero que vença e me chupa Loco do lado, tesão do caralho Então fica de quarto, logo o vagabundo Eu só quero o ponto, eu quero o ponto Eu só quero o ponto, eu quero o ponto Hoje eu não quero que vença e me chupa Loco do lado, tesão do caralho Então fica de quarto, logo o vagabundo Eu só quero o ponto, eu quero o ponto Quero o ponto, eu quero o ponto Eu só quero o ponto, eu quero o ponto Quero o ponto, eu quero o ponto Fala nada, só escuta Donheiro, filha da puta Respeita nós, hein Nós vamos passar mesmo, só Madelão, só Madelão